Bom, é dia 19 de setembro hoje, aula para a turma 23B da nutrição, a disciplina em embriologia geral, não é isso? Bem, nós vamos continuar falando hoje sobre o que eu comecei mais cedo, que foi a regulação hormonal do ciclo reprodutivo, tá? Daqui a pouco eu explico, no final da aula eu explico o que aconteceu, tá? O que eu resolvi fazer, tudo bem? Sobre a aula gravada. Bem, hoje cedo eu falei então sobre o ciclo, só relembrando, a gente tem aqui um aumento gradual dos níveis de estrógeno aqui, na fase de fluxo, que é a fase menstrual também, chamada de menstrual, na fase folicular, que é a fase proliferativa. Esse aumento de concentração do estrógeno, que é chamado de estradiol, acontece devido ao crescimento, a multiplicação, né? Ao aumento de tamanho dos folículos em desenvolvimento. Quando chega aqui, 36 horas antes da ovocitação, que aqui está sendo chamado de ovulação, você tem uma queda. E essa queda acontece por causa da morte da maioria daqueles folículos, sobrando só o folículo, o folículo dominante, não é isso? Só aquele que vai ser ovocitado. Desce e aí aumenta, tem um outro pico aqui, ó, porque você tem uma transformação da progesterona em estrógeno lá no corpo lúteo. E no final, a partir daqui, lá no mesmo 25º, 26º dia, saúde, você vai ter uma diminuição dos níveis de estrógeno devido à morte do corpo lúteo. A progesterona começa com o nível baixo, saúde. Resultado da transformação de estrógeno em progesterona, lá dos folículos. Depois, com a formação do corpo lúteo, você tem um aumento da produção de progesterona e ela cai no final de novo devido à morte do corpo lúteo. Na parte dos, das bondadotrofinos aqui em cima, dos hipofisados, você tem um aumento no nível aqui, na fase proliferativa ou folicular. Por quê? Porque esses hormônios vão ser utilizados para proporcionar o desenvolvimento dos folículos e também a produção de estradiol de estrógeno aqui. Então, faz sentido aumentar aqui, porque aqui aumentou. E aí, quando chega nesse ponto aqui, 36 horas antes, o estradiol entra em feedback positivo, ativa o aumento de produção de LH às 24 horas antes da ovocitação e às 12 horas antes da ovocitação, um pico de FSH. Esse pico diminui, por quê? Porque parou o incentivo aqui. Então, caíram os níveis de estradiol, então os outros dois vão cair também. E aqui, nessa parte final do ciclo, que é a fase chamada de gluteínica aqui, que é chamada também de secretória, você vai ter os níveis mais baixos. Por que tem níveis baixos? Porque nos papéis da progesterona é bloquear o FSH e o LH. Tudo bem? De manhã, faltou falar sobre o GNRH. Repara bem, o GNRH é aquele hormônio do hipotálogo que leva à produção dos hipofisários aqui. Esse hormônio, ele está moderado quando os níveis de LH e FSH estão moderados. Ele está elevado quando os níveis de LH e FSH estão elevados. E está reduzido quando esses níveis estão reduzidos. Tudo bem? Bem, por que ele está assim? Porque, na verdade, quando o estrógeno aumenta aqui e faz um feedback positivo aqui, ele não está agindo só aqui no nível de LH e FSH. Ele age lá em cima também, a nível de GNRH. Então, ele age aqui e aqui. E é o GNRH que age aqui embaixo. Está vendo? Então, ele estimula LH e FSH diretamente, mas estimula LH e FSH indiretamente via estimulação de GNRH. E aqui, na fase secretória, ele está baixo. Por quê? Porque a progesterona não bloqueia somente LH e FSH. A progesterona também bloqueia GNRH. E bloqueando GNRH, ela amplia o bloqueio para LH e FSH. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Então, foi isso que eu falei mais cedo. E só dando aquela recomendação que eu já dei, que essa parte é super importante e vai ter uma questão de análise e interpretação de gráfico na sua prova no dia 29. Não se esqueça. Tá? Bem, agora eu queria mostrar para vocês algumas outras coisas do ciclo. A primeira coisa que eu queria mostrar é, na verdade, introduzir mais alguns hormônios. O primeiro dos hormônios que eu quero introduzir aqui se chama ativina. Essa ativina, ela é produzida pelas células foliculares, tá? Então, ela é produzida pelas células foliculares, aquelas do folículo, né? Essas aqui, ó, ela produz, eles produzem ativina e a ativina vai aumentar a concentração de FSH. Então, produzida pelas células foliculares. O que que essa ativina faz? Essa ativina aumenta a concentração de FSH e, aumentando a concentração de FSH, ela vai melhorar o desenvolvimento dos folículos. Os folículos vão se desenvolver mais. Ela é produzida em torno do oitavo até, mais ou menos, o décimo segundo, décimo primeiro dia, tá? Então, ela é uma mensagem que os folículos estão mandando lá para a hipófise. O que que o folículo está fazendo? Gritando para a hipófise. Olha, nós estamos, todos os folículos que estão em desenvolvimento produzem, tá? Então, o que que os folículos estão fazendo? Gritam, olha, hipófise, nós estamos desenvolvendo, precisamos de FSH. Manda mais FSH aqui para baixo para eles se desenvolverem. Então, todos os folículos em crescimento produzem esse tal da ativina, tá? Ou seja, vamos colocar aqui, ó, folículos em crescimento. Aí, quando chega mais ou menos no décimo segundo dia, você vai ter uma produção de um outro hormônio, que se chama inibina. O que que a inibina faz? O contrário da ativina. Ela vai diminuir a concentração do FSH. Então, ela vai ser produzida do dia 12, mais ou menos, ao dia 14, tá? E quem que vai produzir essa inibina? De novo, as células foliculares, mas agora do folículo dominante. Dominante. O que que o folículo dominante está fazendo? O folículo dominante, só para lembrar, o que vai ser, eu vou citar, né? Então, o que que esse folículo dominante está fazendo? Ele produz inibina para bloquear o desenvolvimento dos outros, para levar os outros a um processo de atresia, de morte. Tudo bem? Tranquilo? Bem, se eu fosse colocar as curvas, eu colocaria assim, ó, a curva da ativina. Uma curvinha assim, pequenininha, ó. Então, olha, vem daqui, mais ou menos, até aqui. Essa é a ativina, a curva da ativina, tá vendo? E a curva da inibina é igualzinha a ela, só que deslocada para cá. Então, a inibina bloqueia a produção de FSH, diminui. E quem produz é o folículo dominante. Você vai pensar assim, poxa, mas ele não está fazendo errado, ele está se prejudicando, porque quando ele produz inibina, ele bloqueia o FSH. E para ele se desenvolver, ele precisa de FSH. Só que tem o seguinte, dois detalhes. Primeiro, o folículo dominante, ele tem uma capacidade maior de se ligar ao FSH. Como ele consegue isso? Porque ele tem mais, ele vai ter mais receptores para o FSH. Então, imagina um folículo normal, vamos dizer que ele tenha 10 mil receptores. O folículo dominante, vamos dizer que tenha 100 mil. Se você diminuir a quantidade de FSH, quem tem mais receptores, tem mais capacidade de pegar aquele FSH que está em pouca concentração ali, concorda comigo? Além disso, quando chega ali em torno do dia 13, dia 14, o folículo dominante fica independente do FSH. Então, ele pode bloquear todo o FSH, já que ele não precisa mais. E os outros folículos que estão atrás do desenvolvimento ainda, o que é que eles fazem? Precisam do FSH. Não tendo esse FSH, eles morrem. Entram naquele suicídio que a gente chama de atresia folicular. Tudo bem? Tranquilo? Então, dois hormônios. O próximo hormônio que eu quero contar para vocês começa a ser produzido aqui, no 14º dia, e vai aumentar a sua produção até mais ou menos a décima semana. E depois ele cai e mantém o nível até o final da gravidez. Esse hormônio é muito conhecido de vocês. Todo mundo conhece ele, porque é aquele hormônio do teste de urina de gravidez. Esse hormônio é o chamado beta-HCG, ou simplesmente HCG. Tá? Então, o que você faz quando você vai fazer um teste de urina? Vai na farmácia, compra o teste, os testes mais sofisticados, mais caros, tem um bastãozinho, e dentro tem uma fita. Os mais baratinhos, tem só a fita, tudo bem? Funciona do mesmo jeito. O que você faz? Vai de manhã cedo, e coleta a urina, e põe num potezinho pequenininho que tem aqui, que é o desenho grandão, tá vendo? Aí o que você faz? Você põe a urina ali, e espera uns minutos. Essa urina vai subir nessa fitinha por capilaridade, tá? E vai indicar se você está grávida ou não. Tá? Bem, como é que ela indica? É que ela vai fazer uma reação colorimétrica, ou seja, que vai gerar a cor com essa HCG que estaria na sua urina. Só que, quando você olha a fita, ela tem que dar duas marquinhas, tá vendo? Duas marquinhas. Uma das marquinhas é o controle da fita, indicando que o teste está válido, está funcionando, etc. Essa tem sempre que acender. E a outra vai acender se você estiver grávida. Então, são as seguintes possibilidades nesse teste. Um, não acendeu nenhuma. Joga fora, o teste não está funcionando. Dois, acendeu só a do controle. Beleza, você não está grávida. Ou, talvez esteja o teste e não conseguiu captar, tudo bem? Três, acendeu as duas. Você está grávida. Tá? Ou, está com algum problema, a gente vai conversar daqui a pouco. Tá? Quatro, acendeu só a da gravidez e o do controle não acendeu. Joga fora, porque o teste está com defeito. Tá bom? Bem, teste para comprar tem que ter a marca do Inmetro. Tem que ter sido testado, né? E tem que estar guardado fora da luz, fora do calor, etc, etc. Tem que estar no prazo de validade, tudo bem? Se tiver, normalmente não vai acontecer problema. Tá? Mas se acontecer, você faz um outro teste. Bem, quem já fez esse teste e já viu fazendo, vai ler lá o seguinte. O teste diz assim, ó. Se deu negativo, faça novo teste daqui a uma, duas semanas. Por quê? Porque, às vezes, o teste não foi capaz de captar a quantidade de beta-HCG que tem no seu corpo. Você tem que ter uma concentração de beta-HCG suficiente para fazer a marquinha. Se você tem pouco beta-HCG, a marquinha não é feita. Então, por isso que, ao testar daqui a duas semanas, aumenta a chance de você descobrir se está grávida. Tá? Então, por isso que esse teste, a gente diz que ele dá um falso negativo. O que é falso negativo? Falso negativo é positivo, não é? Na verdade, falso negativo muda a ordem. Negativo, falso. Se é negativo e falso, é porque é positivo. Não é? Então, esse teste dá um falso negativo. Ou seja, ele indica que você não está grávida e você está, porque ele não conseguiu captar. Aí, testando depois, o nível de beta-HCG subiu e ele consegue indicar para você. Bem, a maioria desses testes funciona bem com seis semanas. Então, como é que funciona? Aqui, você tem um ciclo. Primeiro, segundo, terceiro ciclo. Como é que vai funcionar? No meio do ciclo é a sua ovocitação, o seu dia fértil. Conta duas semanas, que é o prazo fixo de qualquer ciclo. Serve para qualquer tamanho de ciclo seu. Então, duas semanas. Aí, depois vem mais duas, vem mais quatro semanas aqui. Você esperaria uma menstruação aqui que não veio. Então, passou, não veio a primeira menstruação e quando chegar na segunda menstruação que você estaria esperando ou bem perto dela, o teste já consegue captar. Existe aí no mercado hoje um teste que diz que capta em duas semanas. Nunca vi sendo usado, não, mas provavelmente funciona tão bem quanto. Já foi testado esse teste, já foi avaliado e funciona bem. Aí, esse teste você conseguiria indicar aqui. ainda dentro dessa região. Bem, agora o teste deu positivo. Você está grávida? Com certeza, tá? Porque ele capta a quantidade de beta-HCG, que é um hormônio da gravidez que está na sua urina. E a urina é um filtrado do sangue. Então, você tem uma quantidade maior no sangue e uma parte disso vai para a urina. Se, por acaso, ele indicar, é porque a sua concentração de beta-HCG, que sua gravidez está ocorrendo. Tá? Mas, existem dois casos possíveis de falha. Ou seja, ele dá, no invés de falso negativo, ele dá um falso positivo. O que é o falso positivo? É o teste indicar que você está grávida sem você estar. Em que ocasiões isso pode acontecer? Na primeira, falha no teste. Tudo bem? Segundo, você está com um tumor. Tem alguns tumores aí, femininos, que produzem beta-HCG naturalmente. Um mais famoso deles é um tumor que vai simular muitas condições da gravidez, que a gente chama mola idatiforme. Já ouviram falar? Quem está com mola, parece muito que está grávida. A menina está com mola, que é um tumor, e parece que ela está grávida. Então, ele produz beta-HCG. Aí, a pessoa acha que está grávida, faz o teste, acha que está grávida e não está. Está com mola. Tudo bem? Então, assim, mola idatiforme. Então, o teste pode dar falso negativo, porque ele não deu tempo ainda de ser captado o beta-HCG. Ele pode dar falso positivo, se por acaso tiver uma falha, ou se você tiver alguma doença. Em casos normais, deu, está grávida. Ponto final. Quer ver antes? Faz um teste de sangue. O teste de sangue é mais preciso e consegue um teste diferente. E você consegue captar logo nos primeiros dias. Ou, espera a batida do coração do bebê, que dá com três semanas. Vai lá, usa um Doppler lá no consultório do médico e ele vai já ver o coraçãozinho do bebê. Então, três semanas. Imagina, você conta duas daquele ciclo e mais a semana seguinte. Na semana seguinte, passou a semana seguinte, você já pode ir ao médico que o coraçãozinho do bebê vai estar batendo. Tá ok? Você ia perguntar, Júlia? Esse tumor também, ele é exclusivo para mulheres, porque teve uma matéria um tempo atrás de um menino, que ele estava na aula, acho que ele fez uma enfermagem, e aí ele teve um cabelo que fez o teste de positivo. Sim. E era um tumor. Esse tumor era exclusivo para mulheres. A mola é, tá? Mas existem alguns tumores, inclusive masculinos, que produzem, tá? Que podem produzir o beta-HCG, tá? Tem tumores que a gente chama de teratoma, que é uma loucura, que eles produzem muitas coisas. É um deles, tá? Ok? Tudo bem, tranquilo, entenderam? Tá? Então, assim... Oi, Fábio. Eu vou fazer uma pergunta. E, tipo assim, quando a mulher, ela está grávida, mas ela não para de menstruar? Tá. Não existe gravidez e menstruação. Concorda? Quando você menstrua, a parte interna do útero vai embora. Mas como é que menstrua? Mas aí a pessoa diz que está grávida e menstruou. Na verdade, ela não está menstruando. Tá? Ela está tendo um sangramento. E quando a pessoa não conhece direitinho e tal, e só acha que pingou um pouquinho de sangue é menstruação, ela pode confundir uma coisa com a outra. O que acontece na gravidez? Um dos efeitos colaterais da progesterona é ressecar a vagina. E, ao ressecar a vagina, essa vagina fica muito mais propensa a ter feridinhas durante o ato sexual. Ou então, naturalmente, dá pequenos sangramentos. Então, esse sangramento, a pessoa muitas vezes que não conhece, ela vai dizer que isso é uma menstruação. E não é menstruação. A outra possibilidade é você ter sangramento devido a um descolamento de placenta que está acontecendo. Então, assim, sangrou durante a gravidez, corre para o médico. Porque não pode sangrar durante a gravidez. Pode ser, normalmente, um sangramento pela vagina, que machucou. Ou um sangramento de uma coisa mais séria, que é um descolamento de placenta, que vai levar a um abono. Então, não pode acontecer. Agora, menstruação e gravidez, impossível. Só se lembrar, na menstruação, a parte de dentro do útero não vai todo embora? E se ela vai embora, o bebê não estava ali, ele vai embora junto. Então, menstruação na gravidez é sinônimo de abono. Mas muita gente fala isso, muita gente corre risco, acha isso normal e tal, e não pode. Porque, às vezes, na maioria dos casos, é isso mesmo, é um sangramento vaginal. Mas pode ser uma coisa muito mais séria. E aí você tem que olhar. Tá ok? Tudo bem? Então, assim, se vocês ouvirem essa história de novo, e é super comum as pessoas conversarem, falarem sobre isso, você avisa. Olha, sangrou, tem que correr para o médico. A minha tem relato que ela falou, menstruou ainda durante dois meses. É, liberação dessa, provavelmente é um sangramento. O sangramento vaginal que ela teve, tá? Não tem, não pode menstruar. É impossível, gente. Sabe por quê? Vocês viram, Graça? Quando caem os níveis de hormônio ali, menstrua. E se caem os níveis de hormônio, a gravidez não deu certo. E aí vai tudo embora. Não tem como você, uma vez me perguntar, ah, mas não tem como perder só uma partezinha, menstruar só numa parte do útero? O pessoal olha que eu saiba, não. Então vai tudo embora, e aí já era, tá? Ok? Mas isso é super comum as pessoas falarem. E errado. Tá? Ok? Mais alguma dúvida? Sim. Tranquilo, tranquilo. É que você falou que a gente foi ensagrada, ou qual que é essa carne dentro da vagina? Da vagina. É um dos efeitos colaterais da progesterona. Ela faz essa diminuição da produção desses compostos lubrificantes da vagina. Então aí a vagina fica mais ressecada. O pênis passa ali por fricção e machuca. Aí você fala assim, ah, mas sangrou, mas eu não tive relação sexual. Tudo bem. É porque às vezes ficou tão ressecado, que acaba rompendo um vasinho e saindo um pouquinho de sangue. Vocês veem que esse sangue é diferente, concorda? Não é um sangue menstrual, com pedaço de tecido, escurecido. É um sangue clarinho, como se fosse um machucado. Mas ninguém, a pessoa não sabe, não sabe distinguir um do outro, nem precisa saber. Então, tá grávida. Sangrou, médico. Sangrou de novo, médico de novo. Sangrou de novo, médico de novo. Não pode deixar, por quê? Porque às vezes, ah, eu tô toda vez que tá sangrando pela vagina, a vagina que tá sangrando. Aí outra vez sangrou e não era a vagina, você não soube distinguir e perder o seu bebê. Porque quando é descolamento de placenta, ainda dá pra fazer alguma coisa. Tem várias coisas que podem ser feitas pra você não perder o bebê. A menina que morre bem, que falou assim, que ela sangra quando ela tá em perigo de fértil. Isso é normal? Algumas pessoas, quando tem a ovocitação, pode ter um pequeno sangramento. Uma pequena, gotinhas de sangue, tá? Algumas pessoas. E essas pessoas são assim, privilegiadas, na verdade. Por quê? Ela sabe exatamente o dia fértil dela. Aí, sem questionamento, sem sombra de dúvida. Algumas pessoas têm uma dorzinha e outras pessoas têm uma dorzinha e essas gotinhas de sangue tá saindo porque arrebenta o ovário e esse sangue sai por ali, tá? Então, pode acontecer sim. Sim. Tá? Ok? Tudo bem? Posso seguir? E a questão do anticoncepcional, tem gente que fala que ele diminui a libido. Sim. Tem a ver com a progesterona, tá? Sim. Tem a ver, diminui a libido. Esse é o efeito da progesterona. Ela diminui a libido, tá? Por quê? Poxa. Seu organismo é sábio, né? Tem que diminuir a libido na hora da gravidez. Por quê? Quando você é grávida e tá tendo relações sexuais, causa problema. Pode causar problema. Pode causar, tá? Por outro lado, olha que engraçado. Dizem, tem muitas mulheres que dizem que na gravidez acontece o contrário. A libido fica mais exacerbada e acabam as relações sexuais sendo até mais gostosas. Então, assim, é meio um contrassenso, né? Mas tem gente que fala mesmo, tá? Ok? Tudo bem? Tranquilo? Nós vamos falar sobre anticoncepcionais numa aula só pra isso depois. Na verdade, uma teórica e duas práticas só pra isso, tá? Ok? Então vai ser legal, gente, pra poder falar bastante. Tudo bem? Tranquilo aqui? O que esse beta-HCG faz, então? Vê bem. Ele vai ser produzido pelo gameta feminino. Olha lá, tá vendo? Aqui é a detecção, ó. Ele começou baixinho. Com seis semanas o teste conseguiu pegar. E aí ele aumenta, dá um pico, com dez semanas mais ou menos. Cai. Mas continua no nível ainda que vai continuar até o final da gravidez. Ele não pode zerar. Porque se zerar, você perdeu o seu bebê. Bem. Então, quem produz esse beta-HCG? Duas possibilidades. Ou é... Ele é produzido pelo gameta feminino, pelo ovosco 2 e depois pelo embrião. Então, ele vai ser produzido pelos dois. Então, aqui tem o embrião. Produzido no HCG. Esse HCG faz o quê? Estimula o corpo lúteo, corpo amarelo, pra produzir progesterona e estrógeno. O quê que a progesterona faz? Falei hoje. Inibe a hipótese e botálamo. Que vão deixar de produzir FSH e LH. Sem FSH e sem LH, o quê que acontece? Não tem ciclo. Então, o ciclo para. Então, quando você está grávida, você vai produzir o HCG. O HCG mantém o corpo lúteo vivo no primeiro trimestre. E depois vai manter a placenta viva do segundo e terceiro trimestre. E essas regiões produzem progesterona, pra manter a gravidez. E o estrógeno, pra manter a gravidez também. Mas, pra manter o seu metabolismo ali, você precisa de estrógeno. Aí, o que acontece? Esses dois inibem e botálamo de hipófis. E aí, não vai ter nova ocitação. Porque FSH e LH foram bloqueados. Entenderam? E, de novo, aquela história. Se você tem menstruação, porque esse aqui morreu. Aí menstruou. Aí cai o nível de progesterona e estrógeno, não é? Quando isso morre, cai progesterona e estrógeno. Esse bloqueio deixa de existir. E aí, FSH e LH em novo ciclo, tá vendo? Por isso que não tem como menstruar e estar grávida, tá? Pelo menos ao que a ciência sabe até hoje, né? Ok? Tudo bem? Entenderam, então? Então, esse é o famoso beta-HCG. Tem um último hormônio que eu queria falar com vocês, que é a tal da folistatina. A folistatina é um hormônio produzido pela própria hipófise, apesar de também ser produzido por outros lugares. O que essa folistatina faz? A folistatina é um hormônio que controla a ação da ativina e da inibina na própria hipófise. Ou seja, a hipófise pensa assim, eu não sou boba nem nada, tenho um ovário querendo me controlar, eu vou deixar ele me controlar parcialmente. Eu não quero, por exemplo, deixar de produzir totalmente o FSH. Então, o que eu faço? Eu produzo um pouco de FSH, diminuo a produção de FSH, mas não zero. Ou eu vejo a mensagem do útero e eu quero diminuir essa produção. A folistatina faz isso, ou seja, passa esse controle da própria atuação da hipófise para ela mesmo, através desse hormônio que é a folistatina, tudo bem? Então, a folistatina é o último dos hormônios que age nesse processo aí. Tranquilo, gente? Sim ou não? Dúvidas? Está na hora, hein? Dúvidas? Bem, acabei com a parte feminina. Vou relembrar mais uma vez. Cai na prova, esse gráfico que eu mostrei cai na prova, tem que entender. Assista a aula quantas vezes você quiser. Entra lá no YouTube, só relembrando mais uma vez, você entra no Google ou no YouTube, escreve lá, Jerry Borges, escreve nutrição, escreve 18.2. 18.2 é o período que nós estamos. Aí vai cair na playlist. E essa playlist você deve assistir ela toda, porque é matéria da prova. Assista a playlist, veja a explicação, tire as suas dúvidas e me procure se você tiver dúvida. Além disso, tá? Terça-feira é dia bom para mim, quinta-feira, sexta-feira, me procure, tá? Só que essa sexta-feira é um dia mais pesado, porque é a véspera da nossa prova. Por falar em YouTube, eu não coloquei o vídeo. Essa foi a pergunta do começo da aula. Por que eu não coloquei o vídeo? Porque eu disse que ia colocar quarta-feira passada. Porque eu fui para casa pensando assim, esse assunto é mais difícil. Se eu for colocá-lo em vídeo, para mim fica fácil, porque eu coloco em vídeo, chego aqui, tenho alguma dúvida, tiro a dúvida rapidinho e sigo para frente. Não é legal. Por quê? As pessoas vão ter dúvida e vai cair na prova. Então eu resolvi fazer diferente. Eu estou dando aula sobre controle hormonal. E na aula que vem, que é a aula de ovocitação, que também cai na prova, só que a nossa aula é quarta-feira e a prova é no sábado, para não ficar muito em cima, eu vou gravar essa aula e vou colocar no YouTube. E você vai assistir e vai responder as questões que estão na aula. E aí você vai ir lá no campo virtual e anotar suas respostas. Como é que funciona no campo virtual? Vai estar escrito assim, pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, pergunta 4 e assim por diante. Só que sem o título, sem o enunciado da pergunta e sem a resposta. O enunciado da pergunta e a resposta da pergunta eu dou durante a aula. Então assim eu garanto, eu estou garantindo que você vai assistir, que você vai assistir, que você vai assistir. Então você assiste a aula, anota as perguntas e anota as respostas que eu dou com as suas palavras. Vai lá no campo virtual, abre e põe as perguntas e as respostas lá e ganha aquele ponto que a gente combinou. Tá certo? Tá combinado? Tá entendido? Vou colocar e assim que eu colocar, eu aviso para vocês lá pelo campo virtual. Vai chegar a mensagem lá. A nossa prova, por falar nisso, sábado, sem ser esse no próximo, dia 29, nós vamos começar às 7 da manhã dessa vez, tá? Não gosto, eu sou o que menos gosta de estar aqui sábado às 7 da manhã. Mas nós temos um problema, tem muita gente que está fazendo, vai fazer prova de fisiologia no sábado às 9. Então, para dar tempo, eu prefiro que as pessoas façam a prova minha antes da prova da Aline, tá? Você gastar tudo que você sabe, todo o seu fosfato comigo e não com a Aline, tá bom? Então, você vai estudar a minha matéria, fazer a prova às 7 ou às 8 e depois vai poder fazer sua prova tranquilo, tá? Então, eu vou procurar na quarta-feira que vem, passar uma lista para ver quem é que vai fazer a prova de fisiologia, quem é que tem algum outro compromisso, alguma coisa assim, já coloco a lista e dou preferência das 7 horas da manhã para quem tiver essa prova. Nós temos só, nesse período, 90 e poucos alunos, tá? Eu já tive 150, então já tive de começar a prova às 7 ou 8 da manhã e ir até meio-dia, uma hora da tarde. Como a gente só tem 90 alunos, 90 e poucos, vai dar para a gente ter 3 turmas. Então, mesmo que você não consiga fazer às 7 e queira fazer mais cedo, você não vai ser muito prejudicado, porque vai ser uma turma das 7 às 8, uma das 8 às 9 e outra das 9 às 10. 10 horas a gente já está indo embora, então vai dar para todo mundo fazer. Essa divisão de turmas eu vou dar na próxima aula, tá? Na verdade, eu vou fazer assim, na próxima aula eu passo a lista, tá? Passo a lista, eu já vou ter passado segunda-feira para a Biologia, passo a lista na quarta-feira e da quarta para a quinta eu solto a lista com horário. Aí vai para o seu e-mail e vai ficar no campo virtual. Eu ponho assim, de Júlia até Rafael, horário tal, vai estar lá. Então, assim, meu nome não é Júlia nem Rafael, mas em ordem alfabética eu estou no meio dos dois. Então, eu sei o que eu vou fazer nesse horário. Aí você aparece no horário para fazer, é a sala ali, a DGTI 01, aquela sala ali onde vocês compram o passo da autotransa, tá bom? É ali que é a nossa prova. Combinado? Todo mundo entendeu? Tá? Posso seguir? Fala. Se eu não posto a aula de quarta-feira passada no YouTube... Já está postada, postei sim. Só está faltando postar... Que dia que você olhou? Depende. Ah, então eu faço a aula. Ah, sim. Eu pus o começo da semana, acho que eu pus ontem, né? Porque, na verdade, eu tinha já postado, mas ela não estava com o título certo e não estava na playlist. Ela estava só com o título da gravação. Aí eu fiz isso na segunda-feira. Ela já está colocada, tá? Já está colocada lá e já está certinho na playlist. Olha lá para mim depois se deu certinho. O que eu não coloquei ainda foi a aula de segunda-feira do pessoal da Biologia. Eu vou colocar e vou colocar junto com a de vocês, provavelmente, às duas da manhã. Porque hoje à tarde eu dou prova. Deu prova para a medicina, tá? Mas aí vai estar tudo lá certinho para vocês poderem estudar. Gente, assista o vídeo. Esse vídeo é uma bênção. Te dá a possibilidade de você estar revendo a matéria. Com calma, na sua casa, tomando um cafezinho. No intervalo da novela, né? Você pode ir lá, tá certo? No intervalo daquele jogo de baralho, você pode ir lá. Tudo bem? Então, assim, não perca a oportunidade de rever. Porque isso aí é uma coisa que me dá um trabalho para fazer. Só que pela importância dele, eu fico sempre nessa correria. O pessoal da medicina, então, que eles têm aula segunda e quarta, eu dou aula para eles segunda-feira, eu corro lá para a minha sala para baixar o vídeo para eles. Para eles poderem assistir. Então, assista quantas vezes você quiser. Hoje eu brinquei com os meninos. Vá lá, se inscreva no canal de vídeos. Me dê um monte de likes, né? Tudo isso. Por enquanto não conta, mas quando for... Eu coloquei lá que eu não sou bobo nem nada. Porque eu já tenho mais de dois mil inscritos no canal de vídeo. Mais de dois milhões de visualizações. Aí eu coloquei... Porque eles não são só esses vídeos, né? Aí eu coloquei lá para ele passar a ser remunerado. Então, tudo isso, óbvio, né? A bacana ajuda e incentiva. Até para a gente poder comprar outra filmadora. Comprar coisas melhores para que o negócio funcione. Tá bom? Combinado? Então, vão lá, assistam. Por favor. Porque isso é uma ferramenta para vocês. É um instrumento bom para vocês. E, ó... Eu não conheço ninguém que faça. Eu fui falar uma vez lá na reitoria. Falaram que tinha um professor que estava gravando. Mas eu não sei se ele grava todas as aulas do jeito que eu gravo. Então, assim... Independente se ele tem ou se não tem. Eu acho que é uma coisa muito importante para vocês. Que não deve ser perdida. Acredito que no futuro todo mundo vai fazer isso. Porque isso é muito bacana, muito prático. Barato de fazer, né? E eu comprei a filmadora. Investi na filmadora. Investi em uma caixinha de som e tal. Que eu uso até para o meu dia a dia. Para gravar coisas minhas. E que já está paga, né? Está paga pela vantagem. Eu já gravei... Eu estou gravando com ela agora. Vídeo de número... Em torno do vídeo 140. Para vocês terem uma ideia. Então, ela é o mais que se pagou, né? Vocês iam perguntar alguma coisa? Eu... Ela falou que o quarto tempo vem para esse pessoal para tirar dúvida. Não, senhora. Vai ser para tirar dúvida de ovocitação. E aula normal. Tá? Ok? Então, vai ter tudo. É só que eu vou abrir a aula e vou perguntar para você o seguinte. Vocês têm alguma dúvida de ovocitação? Então, aqui. Vamos falar rapidinho de ovocitação. É isso, isso e isso. Pronto. Resolvido. Mas ela já vai estar no topo, né? Opa, você já vai ter feito exercício. Senão não tem graça, né? Tudo bem? Já está tudo lá, né, gente? Por favor. Vão lá explorar o campus uma hora, né? Ok? Tá? Mesmo porque se você não conseguir entrar no campus, se tiver algum problema e você não conseguir entrar no campus, mas não vai conseguir fazer a prova na hora. Então, nem que seja para você ir lá e ver se está funcionando, tá? Você precisa fazer. E tem todo o material lá, não é? Até demais da conta. Tem material ali que não falta material para estudar. Ninguém pode chegar e ter essa desculpa comigo, tá? Tudo bem? Então, vai lá para você ver. Bem, então, vem bem. Queria falar agora sobre um outro assunto. Olha aqui, ó. Aqui está o colesterol, está vendo? Aqui você tem a progesterona, que é formada a partir do colesterol. O estradiol, que é formado também a partir do colesterol. E a testosterona também. Eles têm uma relação e são muito próximos. Ou seja, eu, homem, consigo transformar a testosterona, por exemplo, em estradiol. Você, menina, consegue transformar esses hormônios femininos em hormônios masculinos. Eles são interconversíveis. Além disso, aqui você tem os corticoides, está vendo? Sabe aquele corticoide que, de vez em quando, o médico receita para você? O que é o corticoide? Quando ele é receitado. Quando você está com uma infecção, com uma inflamação e que toma o anti-inflamatório e não resolve, aí o médico fala assim, vou entrar com o corticoide. Mas é sempre uma segunda alternativa. Primeiro, tenta-se com o anti-inflamatório. Por quê? Porque o corticoide, ele faz o seguinte, um dos efeitos dele é baixar o seu sistema imune. Por que, às vezes, o anti-inflamatório não funciona? Porque o seu sistema imune está agindo muito ali e ele não consegue fazer com que baixe aquela inflamação. Então, você toma o anti-inflamatório e o seu sistema imune está batendo, está batendo, está batendo ali e a inflamação não para. Aí você toma o corticoide. O corticoide é uma segunda opção porque ele funciona, mas ele baixa a atuação do seu sistema imune. Então, você fica mais desprotegida. Está mais desprotegido. Tudo bem? Tem que ter a ver com o bloqueio, aquele negócio de cortes e hipóteses? É, ele age em cima, tem todo um sistema para agir ali em cima do sistema imune, tá? Alguma outra dúvida? Bem, então, eu queria dar um exemplo específico. O cara chega na academia, está lá todo mundo fortão, né? Ele quer, o projeto dele, né? É ficar bonitão, musculosão, né? Até dezembro, é o que ele quer. Aí ele chegou, está vendo todo mundo forte lá, Começa a fazer academia e, olha, fica entre nós. Coisa chata a academia. Nossa senhora, é muito chato. Muito chato. O tal de musculação é horrorosa. O ambiente é horroroso. É tudo horroroso. Eu faço academia há nove para dez anos, a mesma academia. Então, eu sei o que eu estou falando, tá? Então, o que acontece? Mas é um mal necessário. É um mal necessário, tá? Aí, você está fazendo academia. Só que tem gente que entra para a academia com essa história, com essa vontade de resultados imediatos que não vão vir. Você ganha ao longo do tempo. Aí o cara chega e vê aqueles resultados ali, e vê que não está alcançando e que é tudo muito chato. Ele resolve um caminho mais fácil, que é tomar um esteroide anabolizante, uma bomba. A bomba é o quê? É um hormônio sintético, que é uma testosterona sintética, similar da testosterona, que antes era usado para boi e cavalo, para ganho de peso dos bichos, para desenvolvimento. Descobriram que fazia mal para o boi e que passava na carne e chegava nas pessoas. Proibiram. Aí o cara vai e toma. O que ele faz? Em duas semanas ele já começa a ficar forte. É incrível o resultado. Só que é um forte, mais ou menos, né? Ele fica com um aspecto de forte, mas sem força. Ele não consegue fazer os exercícios compatíveis com aquela força que ele está gerando. Então o que acontece com ele? Ele está, na verdade, inchando, botando água, fazendo um edema nos músculos. E o músculo não fica forte na realidade. Só que existe um problema. Ele estava tomando aqui, né? Ele queria ficar forte aqui. Ele queria hormônio masculino. Ele ou ela, tá? Eu falo sempre ele, mas pode ser ela também. Ela quer ganhar músculo? É aqui. O cara quer ganhar músculo? É aqui. Sabe aí o que acontece? Vem para cá e vem para cá. O cara começa a ficar com características femininas. A voz afina, os pelos caem, os músculos vão diminuir, porque é um hormônio feminino. Vai criar deposição de gordura, aquelas curvinhas famosas das meninas. As gondas, os testículos diminuem. Ele cria mamas, ginecomastia. Olha que beleza. Ele cria uma coisa e cria outra totalmente diferente. E algumas dessas coisas, inclusive, são muitas vezes irreversíveis. As mamas, para o cara tirar, é só fazendo uma operação plástica. O próprio testículo que diminui, para retornar, muitas vezes, não dá mais. E a produção de testosterona dele diminui, vai acabar. Então, ele queria testosterona, mas ele acabou com a testosterona endógena dele. Mais ainda, ele não pode tomar a exógena, essa da bomba, o tempo inteiro. Ela é tóxica. Ela vai dar uma hepatite, porque você está tomando em grandes quantidades uma substância estranha. Vai inflamar o fígado do cara. Além disso, pode causar um câncer. Além disso, pode causar uma parada cardíaca. Por quê? Olha aqui. Pode retornar para cá e virar de novo colesterol, que vai entupir as artérias do cara. Então, assim, péssima a escolha. Péssima, é. Péssima a escolha. E o resultado, óbvio, mesmo que seja o resultado estético, não é o resultado que presta. No final das contas, o risco é enorme. Tem gente que faz e acha que não acontece nada. Ah, porque eu estou usando uma testosterona mais pura, eu estou usando não sei o quê, eu estou aplicando a forma X ou a forma Y. O resultado não funciona. E para a menina? Você vai falar assim, ah, mas não tem problema. Sai daqui e vem para cá, que é hormônio feminino. Opa, excesso de hormônio masculino masculiniza a menina. E a menina quer o quê? Ela quer músculo, mas ela não quer virar um homem. Aí, quando ela toma, o que acontece? As mamas diminuem, as curvinhas vão embora. Por exemplo, o bumbum fica quadrado. Já viu essas mulheres aí que ficam famosas aí, que ficam fazendo, tem canal de YouTube, essas coisas aí que ficam mostrando as coisas? O que acontece? Olha para algumas para você ver. A mulher tem, você olha para o corpo dela, que é corpo musculosão e tal, aí você olha, bunda quadrada, a coisa mais esquisita desse mundo. Por quê? Porque faz músculo e o músculo vem para esses lugares mesmo. Não é verdade? Então, não adiantou de nada. E o risco é enorme para a saúde. Bem, a academia, como eu falei, é péssima. Mas você tem que fazer. Hoje em dia, todo mundo fala, está mudando muito o conceito que tinha há uns anos atrás, sobre a importância da musculação. Há um tempo atrás, musculação era uma atividade que não tinha essa importância que tem hoje. Hoje em dia, todo mundo sabe, ela é super importante para a sua circulação, ela é super importante para criar músculo e, obviamente, super importante para os ossos. Então, todo mundo deveria fazer. Não é legal, não. Mas tem coisas que a gente faz que não são tão legais assim, mas são boas para a nossa saúde. E, principalmente, para a nossa saúde futura. A coisa mais importante é você garantir, principalmente para as meninas, essa integridade óssea. Quando vier a menopausa, a chance de... E que a gente está falando tão longe assim, né? Vocês têm 20 anos, a gente está falando de 40. Às vezes, nem 40 anos, né? Não chega. E aí, o que acontece? Você tem uma perda óssea muito grande, que pode dar osteoporose, e aí ninguém merece, né? O sofrimento é muito grande. Está certo? Tudo bem? Tranquilo? Entenderam? Então, eles são interconversíveis. E aí, é aí que mora o perigo. Tá? Bem, agora eu queria falar sobre um outro assunto que tem a ver com a parte feminina e a última coisa da parte feminina. Pode falar. Voltando à questão, como que é definido, por exemplo, que o estrógeno vai se tornar testosterona? Bem, você tem vias metabólicas, mas tudo assim, excesso, acaba sendo transformado, convertido em outro. Tá? Então, assim, se você tem excesso, você vai ver na parte masculina daqui a pouco. O excesso de testosterona, no meu caso, é transformado em estrógeno. E o que o estrógeno faz? Bloqueia a produção excessiva de testosterona. Está vendo? Então, eu produzo testosterona, vou aumentando o nível. Parte dessa testosterona vira estrógeno. O que o estrógeno faz? Feedback negativo. Bloqueia a produção aqui. E aí, eu diminuo o nível de testosterona. Você vai aprender daqui a pouco como isso acontece. Entendeu? Então, assim, esse excesso acaba gerando os outros hormônios. Não tem como. E você está mandando quantidades absurdas para dentro do seu corpo se você está fazendo o uso de esterógeno nabolizante. Você pode usar? Pode. Você quer fazer, por exemplo, um ciclo? Você está na academia e quer fazer um ciclo de testosterona, testosterona, menina? Pode. Mas faça com acompanhamento médico. Porque aí vão ter os exames, vão ter níveis mais fisiológicos e tal, sem exagero. Aí você ganha músculo e tal. Pode acontecer. Tem gente que é muito magrinha, muito... precisa de ganhar músculo. E a testosterona ajuda ele. Ajuda nisso. A pessoa fica muito magrinha, muito enfraquecida, com muita dificuldade, às vezes. Uma ex-sogra minha falava, e eu achava, e o caso dela era bem bacana, que ela falava o seguinte, ela me via sempre lutando para perder peso, e o caso dela era uma outra luta, que era a luta de ganhar peso. Era a luta de ganhar peso. E aí fica muito difícil, porque é na cabeça dela. Aí o médico falava assim, você vai comer isso, comer isso, comer isso, comer isso, comer isso, chega lá no negócio e come, aí você já viu como é que funciona no self-service o gordo e o mago? O gordo é assim, eu entro no self-service, pego alguma coisa, aí eu olho, mas essa carninha aqui, vou pôr também. Mas esse peixinho aqui, só um pouquinho. Ah, mas essa... daqui a pouco você está com um prato desse tamanho. Olha o mago. O mago entra, sem o prato, olha tudo, e fala assim, hum, não gostei de nada. Vou pegar só aquele peixinho ali. Já viu? Esse era o negócio dela, eu morri de rir, falava assim, ué, mas você tem que entrar na fila e pegar, olhar as coisas e tal, não é ficar já considerando o que é bom, o que é ruim, porque aí você não come mesmo, né? Aí você para e fala assim, se você já entra falando, vou escolher uma carne, vou escolher uma salada, se eu escolher o arroz, eu não vou escolher aquela lasanha, se eu escolher a lasanha, eu não vou escolher o arroz, aí realmente você vai pegar menos coisa, né? Então assim, é super difícil. E a pessoa às vezes está abaixo do peso, e essas pessoas são mais difíceis de você lutar, vocês vão ver, a vida de você sempre vai ser isso, é lutar com a cabeça da pessoa. Por que que a pessoa? Porque se você, qualquer um que se fizer dieta e tiver consumindo mais do que está entrando, ela vai perder peso. O problema é a cabeça da pessoa, é a pessoa bagunçar a própria dieta, né? A pessoa passa a semana inteira fazendo dieta, chega no final de semana, mete o pé na jaca. A pessoa discute com o namorado, mete o pé na jaca. A pessoa vê aquele cheirinho gostoso, vai na casa da mãe, ou vê o vizinho fazendo, ou vê uma reportagem sobre churrasco, mete o pé na jaca. Então assim, aí fica difícil. Aí fica difícil a pessoa ter essa adesão ao processo, né? Fica complicado. Do mesmo jeito, a pessoa magra demais, né? Aí a pessoa vai ter dificuldade a vida inteira. E a pessoa magra demais, ela é muito mais propensa a ter doença. Claro que a pessoa acima do peso, ela também é propensa. Mas a pessoa magra, ela é propensa também a ter doença. Então assim, tem que estar naquele equilíbrio. Isso é a dificuldade, né? Ok? Então assim, a menina quer ganhar massa muscular. Pode fazer um tratamento com a testosterona. A testosterona tem outra vantagem, né? Aumenta a libido. A menina passa a ter orgasmos, às vezes não tinha, passa a ter. Passa a curtir melhor o sexo, passa a ter uma libido maior. Tudo por quê? Entrou-se a testosterona. Mas é com acompanhamento médico, né? Com acompanhamento médico e se realmente for necessário, tá? Então, vamos falar de um outro problema feminino aqui? Pergunta. Ela vai ter mais pelos. Mais pelos, mais agressividade. Tudo isso entra no cômodo. Tudo isso vai entrar. É agressividade, irritação, mais pelos, mais libido, mais orgasmos. Tudo isso entra. Mais músculos, menos curvas. Tudo isso, tá vendo? Tudo isso entra no mesmo caldeirão. Tá? Ok? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Bem, por falar em problema feminino, TPM. Como é que funciona a TPM? Chega no final do ciclo, baixa os níveis de hormônios. Tudo bem? Ao baixar os níveis de hormônios, vem a menstruação. Só que antes da menstruação, vem a TPM. O que a TPM faz? A TPM também está envolvida nesse ciclo aqui, que é o ciclo da serotonina e adrenalina. Como é que funciona a adrenalina? A adrenalina não é só aquele hormônio do medo, medo. Não é só aquela substância do medo, né? É o neurotransmissor, na verdade. Não é só aquela substância do medo, aquela substância da ação, não, né? A adrenalina é que faz a gente levantar da cama de manhã, que faz a gente vir para a faculdade. Tudo isso é preciso. Faz a gente se levantar da sala e lá para fora. Tudo isso precisa de adrenalina para o funcionamento dos músculos e para a gente funcionar, né? Só que a adrenalina em acesso é problemática. É isso que eu estou falando, né? A testosterona age em cima dessa adrenalina, potencializando essa adrenalina. E o que acontece normalmente? Você está vindo para cá, por exemplo, veio um cara e te fechou. A tendência, fechou seu carro, fechou sua moto, a tendência, a vontade é você vir e encher a cara dele de pancada, não é? Xingar a mãe dele, tudo quanto é nome, dar um bico na bunda dele, não é verdade? Por quê? Porque a gente toma aquele susto enorme e o risco que a gente correu por causa de imprudência dos outros, não é? Só que aí depois olha o que acontece. Você para e pensa, hum, mas esse cara é doido mesmo, a gente já viu que ele estava fazendo da paridade desde lá de baixo. Ah, eu estou aqui com gente no meu carro, não é? Ah, eu estou atrasado, se eu arrumar briga com esse cara eu vou atrasar para a aula. Ah, esse cara é duas vezes maior que eu, por que eu vou mexer com ele? Ah, não vale a pena. Ah, não aconteceu nada, não é? Não foi tão sério assim. Está vendo? Todas essas desculpas entram na conta da serotonina. A serotonina eu chamo do hormônio do juízo, é a que te faz pensar a respeito. Quando chega nessa fase diminui a progesterona e o estrógeno, e aí a serotonina diminui a produção. E aí só entra a adrenalina. É por isso que algumas meninas chegam nessa fase da TPM e você falam assim, bom dia. Menina, o pessoal cara fala assim, bom dia por quê? O que eu te fiz? Não é? Por quê? Porque não tem serotonina para contrabalançar a adrenalina. E a adrenalina dá o quê? Já viu quando você toma um susto, você fica muito nervoso, depois você fica com dor? Dá dor no corpo. Dá dor de cabeça. Dá mau humor. Dá um punhado de coisas. Então, não tem a serotonina para contrabalançar porque ela diminui. O que você deve fazer nesse caso? Algumas possibilidades. Um, evita o problema. Né? Rafael, menina está nervosa, você chegou e falou assim, bom dia. Ela falou pra você, deixa ela quieta, não mexe não. Tá? Tudo bem? Você menina, está nesses dias, evita aquele colega seu, aquela sua colega mais polêmica, né? E vai falar daquele candidato à presidência da república que você não gosta. Evita, evita, tá? Evita entrar em discussão, você não brigar. Tudo bem? Evita. De preferência, até que começou o assunto, você vai assim, nossa, vou tirar o feijão do fogo, vai embora. Sai fora, entendeu? Evita estar em confusão. Pra você, não perder a sua paciência. Você não está podendo perder a paciência nesses dias. Segundo, coma chocolate, chocolate tem endorfina. Endorfina é o hormônio do prazer. É uma endorfina natural, um análogo dessa endorfina. Então, chocolate dá prazer. Tá? Dá muito prazer. E nessa época, a época é adequada pra comer o chocolate, tá? Pode comer, receita médica, doutor Jerry, pode comer, tá? Mas, coma, sem exagero. Chocolate tem açúcar, que faz mal, tá? E chocolate tem cafeína. Exagerou? O efeito de potencializar a adrenalina, acorda. Então, coma, de preferência, meio amargo ou amargo, se você aguentar. Amargo é horrível, tá? Mas tem gente que gosta, acostuma, né? Tem gente que acostuma comer o chocolate amargo. Mas, se você quiser sofrer só um pouco, coma o meio amargo, que aí dá pra comer, tranquilo, tá? Mas aí come, sem exageros, por causa da cafeína que tá no próprio chocolate. Óbvio. Então, falando de cafeína, evita café e coisas que tenham cafeína, tá? Pra não potencializar a adrenalina. Se o seu caso é mais sério, existem uns inibidores da recaptação de serotonina, um remédio que evita a destruição dessa serotonina, tá? Recaptação é quando ela é puxada pra dentro do neurônio e ela é destruída ali no terminal sináptico do neurônio. Esse remédio evita que ela seja destruída. Então, te deixa com a serotonina por mais tempo. Legal. Mas só em casos mais sérios, tá? Tem gente que não consegue nem levantar da cama quando tá em TPM. Tem gente que não consegue estudar, não consegue nada, né? É extremamente complicado, tá? Então, nesses casos ou em qualquer caso, porque se eu te dou, tá mal humorado, tá sem paciência, é ruim demais pra todo mundo, eu te dou a solução. Toma a pílula sem parar. Emenda uma cartela na outra. Se você emendou a cartela na outra, o que acontece? Não tem menstruação e também não tem TPM. Você vai estar eternamente na fase secretória. Beleza. Quanto tempo você quiser. Ai, agora eu quero, ai, eu achei um gato e quero ter um monte de gatinhos, quero ficar grávida. Resultado? Para de tomar e pronto. Aí vai vir a gravidez. Não afeta em nada. Pode fazer assim. Pode mandar cartela? Pode. sem problema. Cartela que você quiser. Depende da sua cartela. A sua cartela tem placebo? São aquelas pílulas diferentes? Ou elas são todas as pílulas iguais? São diferentes. São diferentes? A gente vai ter uma aula só sobre isso. você pode estar usando um que seja polifásico, trifásico, ou bifásico, com pílulas diferentes ou pode ter o placebo só indicado no final da cartela. Depende do que a cartela fala. Por exemplo, se a cartela fala com você assim, lá na bula está falando assim, acabou a cartela, dá um intervalo, você tem que dar intervalo? Tem que dar intervalo? Então significa o seguinte, que você está usando concentrações diferentes de hormônios na cacifra cartela, e por isso você tem que seguir a ordem certinha, mas você não tem placebo. O que você faz? Continua usando a sua cartela, só que aquele intervalo que você tinha que dar, você não dá mais. Você emenda uma com a outra, por quanto tempo você quiser. Aí não tem TPN, pronto, acabou. Ah, quer uma coisa mais moderna? Tem outros métodos. O mais moderno para mim de todos e o mais bacana é o DIU hormonal, que coloca lá no interior do útero, sem cirurgia, sem nada, coloca lá no interior do útero e você fica cinco anos sem menstruar, cinco anos sem TPN. Dá para fazer a graduação toda, mas o mestrado, sem nenhum problema. Sem ter nenhum problema. Ah, eu estou usando esse DIU hormonal, agora eu quero engravidar. Vai no médico, tira o DIU, engravida. Mas tem responsável, a gente também. Não, hoje em dia não existe mais isso. Você, em dois, três vezes, você consegue engravidar. Não, tipo, não de conseguir engravidar a FIU, a pessoa engravidou com o DIU. Ah, não, isso nada é, nada é 100%. Nada é 100%. Mas a taxa de falha do DIU é em torno de zero vírgula alguma coisa, entendeu? Então, assim, tem casos para que não dá certo. Mas tem gente, como diz um amigo meu médico, que nasceu para ficar grávida. Então, não tem jeito. Você pode fazer o que quiser que ela vai ficar grávida. Tem gente que consegue engravidar com a ligadura. Você já viu como é que é feita a ligadura? Então, você corta, amarra, vem com bisturi alês e queima. Ainda assim, a menina fica grávida. Porque tinha que ficar mesmo. Não tem jeito, tá? Então, assim, não existe método totalmente à prova de falhas. Alguma falha sempre vai acontecer. mas tenha certeza que você vai fazer e a chance de você ficar grávida é que você vai esquecer. E aí esquece essa história de ter horário de tomar pílula e tal. Realmente, ele custa caro. Ele custa o quê? Uns 600, uns 800 reais. Mas, se você pensar que você vai ficar cinco anos sem ter que comprar pílula, acaba valendo a pena, né? Vale a pena realmente. Oi? Você está assim, eu achei que você ia perguntar. Você quer perguntar? Tem também, tem. O que acontece? Nesse período, você tem uma baixa da imunidade nesse período. Então, você vai ficar, você tem mais chance de ter problemas de ficar doente nessa fase. Não é uma relação direta, mas tem sim. Sim, porque se o ator com a imunidade baixa parece que nem tem o serotonin. Sim, ficou horrível, né? Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Ninguém merece estar desse jeito. Então, façam isso que vai dar certinho. E a gente vai ter uma aula só sobre esse assunto depois, tá? Então, fique tranquilo. Depois a gente vai poder explorar isso bastante. Geralmente, o ecologista não recomenda, né? Esse movimento da cartela. Ah, não. Isso aí é um médico que está desatualizado. Médico hoje, todo mundo recomenda, tá? Tem médico que, inclusive, sabe o problema do médico? É, às vezes, o médico está desatualizado que o médico vira para você e fala assim, ah, isso não pode. Aí você fala assim, mas por que? que não pode? Aí ele não sabe te dizer por quê. Porque pode, tá? Hoje em dia, todo mundo faz e não é de hoje que as pessoas fazem. Isso é coisa de 10, 15 anos que as pessoas andam fazendo isso. O que a pessoa, ela não está informada, ela se formou em medicina e não estudou mais e está parada no tempo. O que ele pode falar é o seguinte, existem outros métodos melhores, aí eu concordo. Existem coisas melhores do que emendar a cartela, tá? mas, ah, você pode, você pode, se quiser emendar, ah, eu não tenho dinheiro para colocar um dia hormonal, eu não quero colocar um implante subdérmico, eu não quero usar um outro método. Então, o que acontece? Vou emendar a cartela. Para emendar a cartela, você não precisa ir nem no médico. É só você passar a emendar. Quanto tempo você quiser, não te faz mal, tá? Então, pode tomar sem nenhum problema que não vai te fazer mal. Quanto tempo você quiser, independente do anticoncepcional que você usa. Geralmente, a gente tem esse problema de não menstruar, pode tomar um problema? Nada, não dá problema nenhum, tá? Menstruação é uma coisa que surgiu aí, que se a gente, se vocês não tivessem, não faria diferença nenhuma, tá? A história de você ter que renovar o extrato funcional do útero todo mês, não faz muito sentido, né? Mas, é assim, ponto final. Se ele continuar assim, ligado, pensa bem, por exemplo, você quer um exemplo? As nossas avós. Fala da minha avó, sou mais velha que você. Minha avó teve, uma avó teve, acho que, 14 filhos. E a outra teve, sei lá, teve mais, sei lá, foi de 18, sei lá. Ou seja, entre gravidez, amamentação, nova gravidez, amamentação e tudo, ela passou o período fértil dela inteiro sem menstruar. Concorda comigo? Pensa bem, pensa num período fértil de 30 anos, tá? Ou seja, você passa, cada desses, minha avó que teve 18 filhos lá, e perdeu alguns também, provavelmente, teve até mais, vivos eram 18, né? Então, ela tem muito mais do que isso. Então, pensa bem, você pega, tem 18, você tem 9 meses de gravidez, mais um período da amamentação, em que não fica grávida, porque diminuiu a chance de realmente ficar grávida, o processo natural, aí vem outra gravidez, e assim, vai contando, praticamente, o que ela menstruou foi coisa mínima, durante a vida dela inteira. E isso não fez mal pra ela. Aí as pessoas foram estudar, e viram que realmente, isso aí não faz mal, isso aí você pode fazer, o tempo que você quiser, isso é uma, é uma vantagem da mulher moderna hoje. Você só tem isso, você quer, se você, se você não se importa de ter TPM, se você não se importa de menstruar, pode ter. Assim como, por exemplo, eu tenho, conheço pessoas que não tomam anticoncepcional, elas não tomam por quê? Porque ela não tem, ela não tem uma vida sexual ativa, pronto. Tá? Aí quando ela vai ter uma trans, ela usa o quê? uma camisinha e tal, pronto. É de se pensar também. Você fala assim, a minha vida, como é que está a minha vida sexual? Minha vida sexual hoje é zero. Precisa tomar um anticoncepcional? Só se você quiser. Tá? Se você quiser tomar, tudo bem. Agora, a minha vida sexual é uma trans a cada, uma vez por mês, uma vez, cada dois meses, uma vez a cada seis meses. Pronto. Precisa tomar? Só se você quiser. Concorda comigo? Ah, e, agora, se você quiser tomar direto, pode tomar também, que ele não afeta em nada. É um hormônio, muito semelhante ao hormônio que você tem no seu corpo, que vai simular para o seu organismo as suas condições naturais. Mas aí também tem a questão, que vamos supor, a pessoa que treina, mulher, diminui o ganho de massa, diminui um pouco o ganho de massa. Por outro lado, não afeta o seu treinamento naquele período que você está com, que você está de TPM, que você não vai treinar, porque você não rende nada, porque está de mau humor, porque está sentindo o corpo fraco, na menstruação do mesmo jeito. Pensa bem, se você pensa, se você pegar cinco dias menstruada, mais uns três dias, está mais de uma semana que você perdeu no mesmo por causa disso. Então, se por um lado diminui o ganho, e diminui a libido, por outro lado tem efeitos que são, se você para de tomar, você tem efeitos nocivos também. Entendeu? Entendeu como é que funciona o negócio? Tem que se pensar. Atleta não toma. Atleta não tem menstruação. Atleta opta por não menstruar. Emenda as cartelas, depois vai para um dia hormonal e fica despreocupada. Imagina você, competição hoje, você joga pelo Brasil, time de vôlei, você está menstruada, você está com TPM. Como é que faz? Não existe isso. É só se for para isso. Bate lá, depois vai e chuta todo mundo para o lado da quadra. Bota todo mundo para correr. Oi, o que você ia falar? Tem algum caso comprovado que fala que o excepcional não ajuda, seria a palavra, mas o ressecamento vaginal? Ele causa ressecamento vaginal por causa da progesterona. A gente não fica tomando sem parar, não piora? Não, não. Não piora não. Não é cumulativo. Entendeu? Não é um remédio que é cumulativo. As pessoas, outra coisa que as pessoas falam muito, ah, eu tenho dois anos que eu tomo Yumi, agora eu vou ter que tomar um outro. Vou mudar para o Yase. Vou tomar um outro anticoncepcional. Não precisa. Anticoncepcional é que nem marido. Difícil encontrar o que presta. Se você encontrou, minha filha, não fica procurando mais não. Acha aquele ali, casa com aquele, fica com aquele ali. Atura os defeitos, fica com aquele. Não fica inventando muito não. Anticoncepcional é a mesma coisa. achou um que deu bem para o seu organismo, fica com ele o resto da vida sem nenhum problema. Só se pararem de vender, aí você é obrigado a trocar. Mas se não, continua com ele que vai dar certo. Aí também a tráfrica constante, não dá a trombose, não. A trombose é por outro motivo, é um dos efeitos do estrógeno e é um caso em cada 200 mil. O problema da trombose é o outro. É a multiplicação das redes sociais, já viu? Aí vira e fala assim, há uma menina lá no Mato Grosso que teve trombose porque tomou anticoncepcional, você nem sabe como é que ela tomava, que criatura que é, você nunca viu criatura na sua vida. Aí a multiplicação das redes sociais, um conta, outro conta, outro conta, outro aumenta um pouco, outro aumenta um pouco, daqui a pouco vira a menina, vira aluna da nutrição, aqui da UFLA, que é da turma do período anterior do seu. Aí você fala, mas está muito perto realmente, está aqui do lado, que nada. É um caso em 200 mil, você tem 200 milhões de pessoas, vai acontecer, vão acontecer alguns casos de trombose. Mas a trombose, ele aumenta a chance de trombose para quem tem casos de trombose. se você tem um caso de trombose, você teve, você tem na sua família, você deve tomar anticoncepcional com progesterona só, é o que eles chamam de micropílula, tá? Você tem vários aí. Gente, mas meu celular não para de tocar, olha que coisa absurda. É tudo, tudo gente vendendo coisa, é tudo isso. Aí o que acontece? Se você não tem nenhum caso, não tem nenhum caso, na sua família, de doenças trombembólicas, tá? E você não teve nenhum caso, pode tomar o anticoncepcional combinado sem nenhum problema. Agora, se você tem algum caso, sim, aí você passa a tomar a pílula só com progesterona, e aí ela não vai dar, não tem relação nenhuma, você pode tomar sem nenhum problema. A gente vai ter uma aula só sobre isso, e a gente vai poder falar bastante sobre esse assunto, tá? Não se preocupe. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Posso seguir? Vamos falar da parte masculina? A parte masculina é muito fácil. Primeiro, não tem fico. Segundo, os hormônios são os mesmos, tá? Então, e as células, muito similares umas às outras. Então vai ser muito fácil de entender. Só pra lembrar então, olha, masculino funciona assim, o hipotálogo produz de NRH que age na hipófise que vai produzir LH. Esse LH age nas células de Leidig, lembra delas? Essas que eu mostrei aqui, lembra desse modelinho? A gente tem sertone aqui, e Leidig aqui, não é? Essa aqui é Leidig que produz testosterona. Mas pra ela produzir testosterona, ela tem que ser obrigatoriamente ativada pelo LH. Aí ela produz testosterona. A testosterona age em sertório desde que sertório seja ativada pelo FSH. Aí o sertório capta a testosterona e faz o seu papel, que é o quê? Os seus papéis, que é mitose das espermatogônias A, meiose dos espermatócitos primários, espermiogênese das espermátides, ou seja, os processos envolvidos na produção de espermatozoides. Tudo bem? Esse é um basicão, mas vamos entender melhor como é que o processo se dá? Olha aqui, vou passar pra aqui, vou desligar, não preciso mais disso. Não preciso mais disso, tá? Vamos olhar dois modelinhos, tá? Esses modelinhos são o seguinte, o primeiro dos modelos é o modelo feminino, tá? Então vamos rever o modelo feminino, que é aquele assunto que eu falei com vocês que é importante e que a gente precisa, por ser importante, estar sempre entendendo bem. Eu vou tirar as coisinhas aqui, as pecinhas todas, tá bom? Desmontar aqui, pronto. Desmontei o modelo. No modelo feminino eu tenho o quê? Lembra das cores? Teca interna verde, células foliculares, ou da granulosa amarela. As células da teca interna são ativadas pelo LH. O LH se liga à teca interna, ela capta o colesterol e transforma esse colesterol em androcenediona. Não é isso que a gente aprendeu? Essa androcenediona é liberada na circulação. Ok? A célula folicular, ou da granulosa, é ativada pelo FSH. Quando ela é ativada pelo FSH, ela capta a androcenediona e transforma a androcenediona em estrógeno. Esse estrógeno é liberado na circulação. Não é? Essa célula aqui, a amarela, que é a célula folicular, ou da granulosa, ela pode controlar sua ativação. Como? Por exemplo, produzindo ativina. Quando ela produz ativina, ela vai conseguir se ligar com mais moléculas de FSH. Então, ela vai ficar mais ativada. Resultado, ela consegue captar uma quantidade maior de androcenediona. e mais androcenediona, mais estrógeno produzido. Ou, ela pode produzir inibina. O que a inibina faz? A inibina vai bloquear a ativação do FSH. Está vendo? O FSH não consegue se ligar. Deixa eu tirar a ativina aqui. O FSH não consegue se ligar. E como não consegue se ligar, a célula não vai conseguir captar androcenediona nem transformar androcenediona em estrógeno. Tudo bem? Essa é a parte feminina, não é? Nós já vimos na aula algumas vezes. Presta atenção. Presta atenção. Eu tenho ali um resumo disso. Olha lá no quadro. O que você tem lá? Olha. Olha aqui. teca interna é ativada pelo LH. Capta o colesterol. Célula folicular é ativada pelo FSH e produz ativina inibina. Tudo bem? Foi o que eu falei agora, né? Vamos olhar na parte masculina agora? Acompanhe comigo. De novo, vou desmanchar o modelinho. Olha aqui. deixa eu ver se eu consigo arrancar isso daqui. Isso aqui tá uma luta pra arrancar. Ai, tirei. Esse aqui eu não consigo nem pensar em tirar porque, ó, ele chega até aqui e para. Vamos ver se vai, ó. Vem, filhote. Vem. Ó, vai sair, vai sair, vai sair. Saiu, pronto. Ok? Aqui. Como é que é o masculino? A célula lilás é sertória. Vimos o modelo. A célula vermelha é Leidig. Repete. Leidig é ativada pelo LH. Leidig é ativada pelo LH. Pôr o LH aqui, ó. Tá? Quando Leidig é ativada pelo LH ela capta o colesterol. Fiz um colesterol diferente, tá vendo? Ela capta o colesterol. E transforma esse colesterol em testosterona. Deixa eu tirar essa testosterona aqui. Esqueci de tirar, ó. Sai testosterona. Sai testosterona. Pronto. Tá vendo? Então, repetindo. Leidig é ativada pelo LH. Capta o colesterol e transforma o colesterol em testosterona. Tá vendo? Tudo bem? Eu fico diferente pra mostrar que eles são próximos. Bem. Essa célula aqui é sertólica. Sertólica pra captar a testosterona ela vai ter que ser ativada pelo FSH. Ok? Vai ser ativada pelo FSH. Bem. Só que essa testosterona ela é transportada por uma proteína que transporta um monte de testosterona de uma vez. Essa proteína se chama ABP. Proteína B. É de binding. Quer dizer ligação. Proteína de ligação de andrógenos. O que que é um andrógeno? Andrógeno é uma coisa que masculiniza não é isso? E qual que é o principal dos andrógenos? Testosterona. Não é o hormônio que me torna homem? Me masculinizou? Tá? Se você dá testosterona pra menina você fala assim a menina se androginou ela se tornou masculina masculinizada. Concorda comigo? Então o ABP vai se ligar a um monte de testosterona de uma vez. Eu tenho aqui olha aqui ele é esse azulzinho tá vendo? E essas rodinhas aqui seriam duas testosteronas tá bom? Olha lá a célula de sertório quando foi ativada pelo FSH ela captou se ligou ao ABP e ao se ligar ao ABP ela captou as testosteronas ó e captando a testosterona o que que ela fez? Controlou sua biologia. Perfeito. Tá? Vamos ver o que que tá ali então? Olha lá ó a célula de leite que foi ativada pelo LH e captou o colesterol. Ela a célula de sertório foi ativada pelo FSH e vai produzir inibindo e ativindo igual eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Então vê bem ó o que que acontece com essa célula? Ela quer aumentar a produção de espermatozoides que é isso que ela faz. então o que que ela faz? Ela vai produzir ativina com ativina ela se liga com mais FSH ou dois aqui ó e ao se ligar com um monte de FSH ela consegue captar mais testosterona e aumentar a produção de espermatozoides. Agora ela tá numa outra situação ela quer produzir menos espermatozoides essa desperdição então o que que ela faz? Produz inibina a inibina vai bloquear a ativação do FSH ó tudo bem? Bloqueia a ativação do FSH e aí ela diminui a produção de espermatozoides entendeu? Tá? Funciona desse jeito. Agora o ABP não é a única diferença tem mais uma outra diferença olha que interessante isso é uma coisa que só o homem faz a menina não faz vê bem essa célula aqui cetole foi ativada pelo FSH captou o ABP e assim o colesterol assim a testosterona mas ficou em excesso de testosterona o que acontece com essa testosterona? O excesso dela vira estrógeno o que que esse estrógeno faz? Vem aqui olha só e bloqueia interfere na ligação de Leidig com LH e Leidig sem se ligar ao LH não consegue captar o colesterol e sem conseguir captar o colesterol não vai ter produção de testosterona em outras palavras cetole está controlando Leidig cetole não controla só seu metabolismo controla também o metabolismo de Leidig e assim a produção de testosterona pelo homem entendeu? então isso é uma característica exclusiva do sexo masculino tá? e pra gente encerrar uma última coisinha vê bem olha o gráfico olha o gráfico que está ali compara a parte feminina com a parte masculina olha teca Leidig teca Leidig então eu posso dizer que a célula da teca interna ela é similar fisiologicamente com Leidig concorda? por que? porque são ativadas pelo LH e captam o colesterol e eu posso dizer que as células foliculares são similares a cetole por que? são ativadas pelo FSH e produzem inibina e ativina ok? tudo bem? tranquilo? entendeu? então eu posso falar lá na prova gente é verdade que a célula da célula folicular é o equivalente funcional no sexo feminino da célula de cetole? sim posso dizer para você então que Leidig em alguns aspectos fisiológicos ela é similar a célula da teca interna? também sim tá vendo? tudo bem por que? por causa dessas similaridades que vocês viram aí tranquilo gente? alguma dúvida? que eu posso ajudar? tá? então ó só para reforçar um ponto essa parte é a parte mais importante para a prova 1 estudem direitinho tirem as dúvidas assistam o vídeo tá? e se tiver alguma coisa que eu possa ajudar me procurem na minha sala ou me mandem mensagem lá pelo campo virtual tá combinado? chamadinha 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 posso? que eu씨 tchau 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 Obrigado.